Bem-vindos pessoal ao curso gratuito de Bolsa de Valores Forex Eminentes. Você vai aprender segredos sobre esses mercados a nível diário. E para você se inscrever para receber esses vídeos no seu e-mail ou em seu Facebook, você se cadastra aqui nesse banner que nós temos aqui na homepage www.traderprofissional.com.br e você se cadastra o seu e-mail aqui ou se cadastra no Facebook. Qualquer um dos dois, tudo o que é relacionado aos vídeos e aos cursos novos, você receberá. Para saber mais sobre mim, clique aqui em Quem Somos Nós. Meu nome é Leandro Santos, sou programador desse site, desenvolvedor do projeto Instituto Trader Profissional e também Trader Profissional, faço operações reais no mercado e sou autor dos cursos e dos softwares e produtos e serviços do site. Bom pessoal, a gente vai estar analisando aqui o resultado das operações realizadas no Forex, Swing Trade no gráfico de 4 horas, na Libra Britânica, dólar, GBPUSD, GBPUSD, certo? E, em primeiro lugar, nossa estratégia, o que a gente pode aprender com esses resultados aqui? Eu decidi pegar essa planilha e mostrar os resultados para vocês, para vocês visualizarem os elementos que vocês devem possuir para realmente ter um diferencial para prosperar no mercado. Primeiro, operação de Swing Trade no gráfico de 4 horas. Eu vou estar toda semana fazendo um monte de operações? Não. Na realidade, a minha metodologia tem um monte de oportunidades que dá, mas são oportunidades falsas. E o meu método consegue identificar essas oportunidades falsas e eu escapo de um montão de stop, um monte de stop. Então, não adianta você acertar uma operação, sendo que você vai tomar um monte de stop e vai perder tudo. Então, o conceito filosófico ideal para você conseguir seguir uma carreira no mercado com sucesso é operar com qualidade e não com quantidade. Corretoras e analistas de mercado que ganham a corretagem de você é que vai dizer que você tem que fazer um monte de operação porque é assim que se faz e é mentira. É mentira. A prova disso é essa realidade aqui demonstrada pela estratégia. Então, nós temos até o mês de julho, por exemplo, os ganhos foram mais ou menos entre 6% a 7%. E até maio, a gente ficou com lucro de mais ou menos 4% de lucro no total. Ou seja, a bicharia, o total de lucro na Libra Britânica Dólar foi de 17,27%, considerando todas as taxas. Tem a taxa swap que não foi incluída, mas é pouca. A gente pode tirar 1%, seria 16,5% mais ou menos. A taxa swap a gente não tem como colocar porque a gente não sabe qual vai ser a taxa swap do período. Cada corretora tem a sua, certo? E ela muda, né? Durante uns dois dias é uma. Depois, durante três dias é outra. E depende de corretora para corretora que cada dia é uma certa taxa, certos dias mudam a taxa. Cada corretora tem o seu tipo de rollover ou taxa swap. Não tem como a gente colocar no teste aqui. Mas como é uma taxa pequena, então no final do teste a gente tira 1%. A gente ficaria próximo das taxas ou até bem menos do que 1%, mas a gente coloca 1% para considerar uma possibilidade de taxas grandes, quem sabe. Então, até outubro, eu estava com mais ou menos 8%. Novembro não houve operação. Então, em dezembro, houve uma única operação que me rendeu, eu vou mostrar essa operação para vocês, que me rendeu 10,26%. Então, uma operação só me rendeu uma bolada. Uma só. Então, tem no meu site, vocês entram lá na minha homepage, tem lá uma operação de 89% de lucro no EuroCHF, comprovada a documentação por e-mail, foi indicado a hora da entrada, stop, proteção de lucro e a saída. Nós saímos exatamente no fim da tendência, e agora vocês vão ver o EuroCHF, ele subiu para cima. E nós acertamos essa correção e saímos antes, colocando 89% de lucro em 10 dias sobre todo o capital investido no bolso. Teve alunos que, até hoje, estão sorrindo à toa. Só que não é todo dia esse tipo de operação. A prova é essa realidade demonstrada na estratégia aplicada na Libra Britânica dólar. Então, pessoal, renda variável, não contem com rentabilidades mensais, mesmo que pequenas, não vai ser assim. Não é assim que funciona o mercado. Juros compostos. Em 10 anos, ganhando 20% sobre 100 mil dólares, por exemplo, ou 10 mil dólares, você vai, dentro de 10 anos, ganhar 620% de lucro. As fortunas no mercado são feitas no longo prazo. Ah, Leandro, mas se eu aumentar bastante o meu risco, eu posso aumentar a chance de conseguir isso rapidinho, dentro de 1, 2 anos. Só que você vai ter que se arriscar muito. E quando você se arriscar muito, nos períodos ruins, você vai perder muito. E quando você precisar fazer a operação de novo, seu volume financeiro vai estar quebrado, e você não vai conseguir recuperar nunca as suas perdas. Então, você tem que se arriscar com humildade no mercado. Você tem que saber se arriscar. Tem a hora certa de arriscar bastante. Enfim, não é fácil. É muito perigoso. Então, os grandes mega investidores, George Soros e Warren Buffett, ganham entre 18% a 22% anuais. E eles são mega bilionários. Só que eles demoraram décadas para fazerem suas fortunas. Então, pessoal, essa foi a operação que a nossa metodologia indicou. O mercado se encontrava consolidado. Isso na Libra Britânica, tinha uma probabilidade do mercado virar e iniciar uma tendência de baixa, que já se encontrava em tendências de baixas fracas. Foi identificado uma possibilidade do mercado reverter para cima, mas com fraqueza, onde a gente conseguiu identificar que a tendência de baixo continuaria. No gráfico diário, já se encontrava em tendência de baixa e a nossa metodologia indicou a continuação da tendência através da análise e identificação de convergência do preço com o nosso indicador de força, a Prophecy Line. Então, o gráfico diário estava apontando para baixo com força baixista e o gráfico de 60 de 4 horas estava indicando realmente a possibilidade de queda. Pelo nosso sistema de proteção, a nossa entrada foi aqui. O risco aqui era muito pequeno. Então, deu para a gente fazer uma boa alavancagem. A gente alavancou. Não foi tão grande a alavancagem, não. Mas como foi uma operação com uma oscilação grande, a gente conseguiu ganhar muito. A gente entrou com 3 standards, que equivale a 400 para o preço da Libra Britânica dólar, a 500 mil dólares, sim, equivale a 300 mil dólares para mil dólares que eu tinha na conta com a estratégia aplicada. Lembrando que eu não tinha realmente os 100 mil dólares na conta, tinha menos. Só que nessa simulação aqui, eu coloquei com 100 mil dólares para demonstrar a lucratividade, também testar os custos com 100 mil dólares, ok? E também eu não coloco todo o meu capital só em uma paridade. E, então, pela nossa regra de proteção de lucro, a gente protegeu aqui, depois nós protegemos aqui, depois houve uma proteção de lucro aqui, depois da entrada nesse 2G, até que a gente saiu nesse ponto aqui, onde fez uma divergência, ou melhor, é, fez uma divergência e a gente saiu nesse candle que confirmou a divergência, onde aqui foi identificado o enfraquecimento da tendência, certo? E saímos, então, com a devida lucratividade 10,36% de lucro, ok? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar na parte de filosofia do trade sobre operar com dinheiro que você não pode perder. Por que você não deve operar com dinheiro que você não pode perder? Porque se você não pode perder o dinheiro, você vai ficar preocupado e vai ser uma pressão psicológica muito grande sobre você, porque é uma grande responsabilidade. Então, se eu me encontro em um momento da minha vida, onde eu não posso perder um certo dinheiro, acabou minhas operações no mercado financeiro, com todo esse dinheiro. Mas com uma parte pequena desse dinheiro, então seria um dinheiro que eu posso perder. Então, quando você opera com dinheiro que você pode perder, você pode se arriscar, você tem condições de conflireza e calculismo e executar as operações. E se existe uma barreira emocional ou algum negativismo emocional, sem dúvida isso vai afetar você e vai te prejudicar. Até eu tenho 8 anos de mercado, se eu tenho, por exemplo, 100 mil dólares, por exemplo, e eu não posso perder esse dinheiro, que esse patrimônio é o que me faz ser grande, é o que me permite sobreviver. Se eu pegar todo esse dinheiro e entrar no mercado, a pressão e a responsabilidade é muito grande, fora o risco, porque existe a chance de eu perder dinheiro. Mesmo eu tendo uma estratégia comprovada, se George Soros, o grande mega investidor, já teve um ano que ele ficou negativo, menos 22%, por que que eu, que posso ser um bom trader, eu acredito que eu sou um bom trader, só que se um gênio dos investimentos já ficou negativo, eu posso, talvez a minha estratégia pode não funcionar, existe garantia de que a minha estratégia nunca vai errar, e sempre vai funcionar para sempre, ela tem fundamentos científicos e graças a isso, durante oito anos ela vem funcionando. Só que, mesmo assim, eu não tenho uma bola de cristal que vai me dizer, sempre a minha estratégia vai, sempre essa estratégia vai funcionar. Então, pode ser que algum ano eu termine negativo, imagina se isso acontece com o dinheiro que eu não posso perder. Então, se você tem um dinheiro que você não pode perder, você tem que pegar uma parte dele, um terço dele, ou um décimo dele, eu pegaria até um décimo, e mesmo ganhando um xaria, invista em experiência, porque quando você tiver muito mais dinheiro, e um dinheiro que você pode perder, você tem cinco, seis anos de experiência, é um especialista, e vai poder fazer fortunas, porque você está habilitado para isso. O Warren Buffett, por exemplo, seguiu esse caminho. Ele, durante cinco, seis anos, treinou com o Benjamin Graham, e quando ele começou, ele não tinha nada, ele só tinha 10 mil dólares. Então, ele abriu a sua empresa de capitalização de recursos para investir no mercado financeiro, e começou o seu negócio. E ele chegou onde ele chegou, porque mesmo com migalhas, ele operou. Ele iniciou suas operações. Então, pessoal, se você tem um dinheiro que você não pode perder, você não deve entrar no mercado com tudo ele. Você deve entrar com migalhas. E se você não tem quase nada para investir, também você deve entrar no mercado. Porque a prova de que você tem que entrar no mercado e operar para você ter experiência, é o que o Warren Buffett fez. O Warren Buffett, mesmo não tendo dinheiro, ou com pouco dinheiro, ele treinou, operou durante cinco anos, ganhou mixarias, e depois ele começou o seu grande negócio, e ele fez a fortuna que ele fez, porque ele investiu em experiência. Então, a experiência é muito importante. Então, quanto mais tempo você demora para entrar no mercado, quanto mais tempo você demora para investir em sua educação financeira, em um curso, não precisa ser no meu curso, só que você tem que investir em algum mentor. O Warren Buffett investiu no Benjamin Graham, que foi o mentor dele. Você tem que investir em um mentor para te ajudar. Certo? E quanto mais tempo você leva para isso, menos experiência você vai ter. Então, você tem que investir em experiência e o quanto antes. Porque quanto antes você investir em educação e começar a praticar, então não é só fazer curso. Você tem que pegar seu dinheiro e operar. Mesmo que seja migalhas, não importa. Tem que estar operando. E mesmo se você trabalhar o dia inteiro para ganhar misérias, faça isso. Porque no longo prazo você vai ter muita experiência e vai conseguir operar quando você tiver muito dinheiro. Ou você pode abrir um negócio e começar a capitalizar dinheiro dos seus amigos, de outras pessoas e operar para eles e ganhar o percentual sobre os lucros que você vai ter sobre o capital deles. Então, eu incentivo você também a encaminhar para ser gestor. Só que você tem que saber. Tem que aprender. Fica aqui então o meu recado. Compartilhe o vídeo. Curta o Facebook porque ele já está com mais de 11.500 curtidas lá. Está bombando. e muitas novidades tem no nosso Facebook. Então, você que é do YouTube, curta o nosso Facebook também. Até mais. Muito obrigado.